Terra mais bonita de Portugal Eu não sei Se vão... A 11ª edição da Albregaria com Vida decorreu de 2 a 5 de Julho na 5ª da Boa Vista em Albregaria à Velha. Num espaço renovado e mais amplo, a Feira Regional de Artesanato e Gastronomia contou com 37 expositores de artesanato, bem como standes de associações e IPSS e duas áreas reservadas à restauração e bares. Para dar as boas-vindas, a personagem Dona Teresa distribuiu simpatia pelos visitantes enquanto se deixava fotografar no âmbito da iniciativa Retratos com Dona Teresa. A nova zona da restauração continua a ser um local de eleição para o convívio interpessoal nas várias tasquinhas onde se pode degustar a gastronomia local. Este ano, com animação ao cuidado dos grupos Ligação Urbana e Manoscrito. Com três, é uma bocadinha, vai! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Os Expensive Soul foram os Cabeças de Cartaz, juntamente com o GNR, Hamilton de Holanda e Diogo Nogueira, e Agir, que pelos imensos jovens fãs, prometem ser uma das bandas a ter em consideração neste verão. Para finalizar as primeiras três noites em After Hours, na área dos bares, estiveram os DJs Pedro Filipe, Four Hands e Zorgan. Paralelamente, houve visitas livres ao castelo e palacete da Biblioteca, onde está patente a exposição fotográfica de Susana Neves, em que se revelam os bastidores da astronomia para dar a conhecer o lado humano desta ciência. Para alertar para os direitos dos idosos, esteve em exibição no edifício do Torrião o resultado do projeto Tricota Esta Ideia, que foi realizado por crianças e séniores do Conselho. Os All About Dance, com o espetáculo Tuki, realizaram várias performances na Praça Dona Teresa, na entrada principal do Sertame. Dedicado ao público mais jovem, houve ainda pinturas faciais, bem como a encenação do conto O Ponto, inserido no programa aos Sábados Conto Contigo, e ainda o Espaço Criança. Para finalizar a edição de 2015 do Albregaria Convida, os visitantes poderão assistir a uma performance com animadoras de fogo. Foram cerca de 26 mil os visitantes que marcaram presença ao longo dos 4 dias do Albregaria Convida. Um evento com entrada gratuita, com destaque no programa turístico do Centro.